Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, hoje vamos fazer mais um projeto reciclando essas garrafas de amaciante, certo? E vamos fazer um vaso desses que a gente já faz aqui no canal mesmo, certo? Então, para isso, vamos precisar de uma faca e cortar. Começar por aqui, certo? Aqui vai ser a cabeça. Aqui, aqui já temos o corpinho da nossa perluja e a cabeça, certo? Vai ser colocado aqui. Aí, com a fita, vamos emendar uma parte ou outra. Fica assim. Eu tirei aqui para facilitar a drenagem da água, olha, a gente vai plantar aqui em cima, certo? Vamos precisar desses panos aqui, pano descartável. E essa natinha de cimento. Aqui não tem cimento e água, certo? E aqui eu vou envolver todos esses tecidos aqui. Olha pessoal, já envolvi aqui. Vamos cobrir o nosso peça. Fica assim. Aí nós vamos aguardar aqui por 24 horas secar na sombra, para a gente começar a modelar e fazer os acabamentos dela, certo? Olha pessoal, a peça secou aqui, certo? Aí, fiz essa massa aqui, que você já conhece aqui no nosso canal, que é uma diária para amaldecimento, certo? Peneirado, para a gente começar a preencher e modelar aqui a nossa perluja, certo? Agora vamos aqui só umedecer. Ó pessoal, já preenchi toda a primeira parte de massa. Aí agora vamos dar uma preenchida aqui nas laterais, certo? Ó pessoal, agora vamos marcar aqui o meio para fazer a cavidade do olho, ó. Marcamos aqui e depois a parte. Fui. Vamos lá. Tchau. 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 Olha pessoal, aqui na parte da asa ainda é só umas amassadinhas assim, nele todo, na asa todinha. E agora vamos só esperar ela secar, pra lixar e pintar, certo? Pessoal, agora vamos pintar a coruja, já tá pronta, já secou, certo? E pra vocês que chegou agora, se inscreva no canal, deixe seu joinha também, é muito importante pra gente. E as tintas que nós vamos usar, é as de sempre que nós usamos aqui no canal. Certo? Esse pigmento aqui xadrez, misturado na tinta branca, certo? Aí eu vou começar aqui a pintar e vocês me acompanhem aí. Tchau. 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 Pessoal, agora eu vou passar esse verniz aqui em spray, com toda a coruja, certo? Tchau. Ó, pessoal, eu coloquei aqui essas plantas artificiais, olha aqui, como fica dentro, certo? e agora só finalizar com essas plantinhas aqui quem já gostou, deixa seu joinha não se esqueça, não saia sem antes de deixar o joinha certo? e vocês que são novatos, aproveita e se inscreve no canal ativa o sininho para novas notificações e você se avisando para o próximo vídeo sem esquecer também de compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês certo? e comentar lá embaixo um forte beijo e até o próximo vídeo se Deus quiser se inscreve no canal